Olá pessoal, é aqui e fala o Furmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e o chão é lava, um dos jogos mais populares de sempre da minha infância e talvez da vossa, é agora um dos desafios mais populares também da internet. O chão é lava e tens tipo uns 5 segundos até saltares para cima de alguma coisa, eu acho que é a coisa mais absurda que eu algo a ver. O chão é lava. Não, estou vivo, gastámos o dinheiro todo na produção nesta lava. Vamos ver agora pessoal alguns dos desafios tenta não cair na lava, suponho eu, os mais engraçados pelo menos e digam-me o que é que vocês acham, se é um desafio engraçado de fazer, se é divertido de fazer ou se é uma treta, deixam-me saber gostei também. E no final pessoal digam-me se vocês vão fazer o mesmo. O chão é lava. O chão é lava. Lá está, eu acho que é espérito de vale a pena eu sempre fazer estes vídeos. 5... 5... Está ao mesmo tempo. 3... 2... PFFF. Morreu. Yep, passados os 5 segundos as pessoas morrem na realidade, é isso que acontece, literalmente. O chão é lava. Agora? Está ao mesmo tempo não era ao ponto. O chão é lava, abertou. Então, aqui está brown, aqui está verde ou a hola é ala. Existe uma coisa chamada O chão é lava Ele está a saltar Isto talvez seja dos melhores ou dos piores vídeos que eu já fiz É dos mais divertidos de sempre Vamos ver pessoas a morrer, a matarem-se O chão é lava O chão é lava 4, 5, 4, 3, 2, 1 Eu acho que eu nem gravar um deste tipo em público Deve ser divertido 4, 3, 2, 1 O chão é lava 5, 4, 3, 2 É fácil Não, não, não Não, não, não Não Deixou o colo para trás ainda por cima Não sei se vocês repararam Destruindo o carro Onde é que uma pessoa se vai esconder aqui Lá está E morreu Eu não sei se eles perceberam mas ela morreu A lava não desaparece assim tão rápido A minha parte deste vídeo é horrível Eu não consigo imitar É você Eu não consigo É sério? Ela morreu? Que falta de... Este foi o melhor Aquela foi o pior que eu já vi Este foi o melhor Foi tipo nem pensou Este era fácil E agora? O chão é lava Não sei se eu não 5, 4, 3, 3 Ela vai se tirar pela janela 1, ai, você se desculpe Não pode ser, eu me desculpe Falhou, ok É, pensei que ela se ia tirar Triste, obrigado Ainda estou à espera do melhor de sempre Estou à espera que alguém se tire Não quer que se mate mas que se tire Ok, foi simples demais Cuidado Ok Ok Ela é... Ela é imortal pessoal Ok Acho que tem melhorado Mesmo assim pessoal tem sido melhores HAHAHAHA Eu desisto Eu gostei do... Estou queimando tio Ok 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 2 de 10 A porta é lava Ok Já estou à abusar Do desafio O que o hell Então tem que a porta é lava Oh damn Ele vai matar Ele vai matar, é um cabeçudo Olha para... Naaaaaa Ah tava quente Eu não posso dizer Ele tirou um tapa lava Ele tirou as pares Eu não sei de porque que a água não seria lava Ahhhhh Porquê que susto As piscinas também são lava Espanhol Acho que as piscinas também ficavam Completamente Como é? Ah Se isto fosse Minecraft, como é óbvio, virava bedrock, vocês sabem, a lava ia... Ok, isto é perigoso, não façam isso... Isto está a ficar um pouco perigoso... Lá está! Alguém ainda vai acabar por morrer comigo! Vamos lá, vó... 3, 4, 5... Desconte-se da coisa da comida... Coitado do homem... Coitado do... Dentro da loja... Este foi dos milhares... Dedicação pessoal, dedicação para não morrer na lava... E coitado do homem é que vai ter que arremate tudo... Ou então tirar para... Porquê que lava não queria queimar o meu... Eu não faço ideia de qual é o objetivo... É acessibilmente divertido... Flores lava! Flores lava! Flores lava! Ok, ao mesmo... Flores lava! É só se ensinar mesmo os animais... Isso é brutal... Já dá para ter uma ideia daquilo que é pessoal... Eu não vou fazer um vídeo gigante porque não vale a pena... A partir de certamente as reações são... São iguais... Eu diria... Não há assim grande novidade... Eu não faço... Se fizer outra coisa assim vai ser para mostrar... Eu fazer em público... Seria interessante... Mas provavelmente não... Quero saber a vossa opinião... Será este o desafio mais interessante... De sempre... Ou o desafio mais aborrecido... De sempre... Na internet... Eu quero saber a vossa opinião... Deixem... Deixem nos comentários... Eu vou terminar ainda por aqui pessoal... Obrigado pelo vosso cubinho... Eu super gostei... Este foi um vídeo mais curto... Mas... Vai ter vídeo logo... Acreditem... Vai ser brutal... Espero muito... Muito obrigado pelo vosso cubinho... Obrigado pelo vosso cubinho... Um abraço... E até à próxima...